Em Capelinha, no Vale do Jequitionha, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o bairro Maria Lúcia. No local, os militares fizeram a captura de uma jiboia de um metro e meio de comprimento. O bicho estava no passeio de uma empresa. Depois, a cobra foi solta em um local seguro. O Corpo de Bombeiros orienta que, embora a jiboia não seja uma cobra peçonhenta, a picada é muito dolorida e pode provocar um quadro de infecção, sendo necessários cuidados médicos.